Nessa terceira grande manifestação popular em Brasília, a Polícia Militar já calcula que haja mais de 20 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional. Em geral, a manifestação está sendo pacífica. Apenas no início do movimento, alguns manifestantes jogaram espécies de bombas, coquetéis molotov contra a cavalaria da Polícia Militar. A PM está com 3.500 homens para garantir a segurança de todos os manifestantes e impedir também que eles tenham acesso ao Congresso Nacional e à Praça dos Três Poderes, onde está o Palácio do Planalto e a presidente Dilma Rousseff. A cobertura completa dessa manifestação em Brasília você vê ao longo da nossa programação e também nos telejornais da TV Senado.